Item 26, Processos 48.533.90.2011.26 Pedido de reconsideração interposto pelas centrais elétricas do Pará, S.A., a CELPA, em face da resolução logatória 1.327 de 2012, que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da concessionária. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 28 de 2 de 2012, a CELPA ajuizou perante a comarca da capital do estado do Pará pedido de recuperação judicial no sistema da Lei nº 11.101 de 2005, que foi acolhido no âmbito da 13ª Vara Cível da comarca de Belém. Em 27 de 6 de 2002, a Equatorial apresentou proposta para aquisição do controle da CELPA e em 13 de 7 solicitou a apreciação de sua proposta de plano de transição. A resolução logatória 1.327 homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da CELPA. Sua vez, a resolução logatória 1.328 homologou o resultado do registro tarifário anual de 2012 da referida concessionária, que não foi aplicada no sistema do artigo 10 da Lei nº 8.63.1 de 1993, com redação dada pelo artigo 7 da Lei nº 8.48 de 2004. Em 17 de 8, a CELPA interpôs tempestivamente o pedido de reconsideração à resolução 1.327. Segundo a recorrente, não foram reconhecidas no registro tarifário de 2011 as manifestações da CELPA referentes aos custos operacionais, perda não técnica, base de remuneração, indicador de continuidade do componente 3 do fator X e aplicação do reposicionamento tarifário. Assim, solicitou. Aí tem algumas... O pedido é bastante amplo, mas dentre eles está um ajuste, que é o item 2 do pedido, de perda não técnica, a partir de 50,62%, com trajetória descendente de 2% ao ano. E outros pedidos. Aqui, já de cara, digo que nós vamos tratar apenas do pedido que diz respeito em 20 de 8 de 2012, tendo em vista a decisão judicial objeto do processo registrado, entramos na 13ª Vara Cível da Comarca de Belém, que afastou a aplicação do artigo 10 da 8631, enquanto a empresa estiver em processo de recuperação judicial, foi publicado o despacho 2556, que autorizou a CELPA, durante a vigência de tal decisão, a praticar as tarifas constantes do anexo 1, do que trata o artigo 3º da resolução homologatória nº 1328, de 2012. Em 1 de 9, o plano de recuperação judicial da CELPA foi aprovado pela Assembleia Geral de Ceredores. Em 18 de 9, no meio do despacho de 2013, deu-se um provimento parcial às solicitações constantes do plano de transição apresentado pela Equatorial, aprovando diversas medidas a serem eventualmente aplicadas durante o período de transição, estabelecido como sendo até a próxima revisão tarifária da distribuidora. Naquela ocasião, também foi deliberado que é uma nova trajetória de perda não técnica, cuja proposta, apresentada no termo do voto do diretor-relator, deveria ser deliberada no âmbito do recurso interposto pela CELPA contra o resultado da sua revisão tarifária. Em 18 de 9, na sessão do sorteio público extraordinário, o processo foi a mim distribuído para análise do recurso interposto pela CELPA contra a resolução nº 1327, de 2012. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. O que está dizendo logo no início que serão tratados os três itens? Mas esse voto já foi adaptado tantas vezes. Mas a regua, além daquele que estou dizendo, tem um outro, mas é perda de objeto porque ele vai ser tratado em outro caso. Vamos adiante. Conforme citado no item 6 desse voto, proposta apresentada pelo diretor-relator, na ocasião da análise do plano de transição apresentado pela Equatorial, seria deliberado no âmbito desse processo. Assim, primeiramente, cito o pleno da Equatorial, que é o mesmo apresentado pela CELPA em sem recurso. E, em seguida, passo a relembrar a proposta que está em discussão. A empresa sugeriu uma nova trajetória de empresa não técnica, que considera, como ponto de partida do terceiro ciclo, as empresas não técnicas atuais sobre o mercado de baixa tensão de 50,62% e como ponto de chegada percentual de 44,62%. O fundamento de sua argumentação é a piora expressiva das condições socioeconômicas da área de concessão da CELPA. Conforme a análise da SRE, as condições socioeconômicas de concessão pioraram em diversos aspectos, desde o estabelecimento da meta do segundo ciclo, em especial, os indicadores de violência. No entanto, essa piora não ocorreu na mesma proporção do aumento das perdas, de forma a justificar os pontos de partida e chegada sugeridos. A terceira revisão tarifária da CELPA, diante desse contexto, de aumento do grau de dificuldade enfrentado pela concessionária no combate às perdas, perdas reais muito superiores à regulatória e pelo fato de não terem sido identificadas empresas comparadas praticando perdas menores, tendência razoável gestar o ponto de partida do terceiro ciclo pelo menor nível de perda não técnico observado no passado recente da despidora, conforme prevê a metodologia. Isso já não foi nenhuma exceção. Nesse contexto, a SRE entendeu que a trajetória estabelecida não deveria ser alterada em função da justificativa de piora das condições de suas econômicas, uma vez que o valor sugerido para o ponto de partida não guarda relação com a piora observada nas condições de combate às perdas. A área técnica ponderou, por outro lado, que, dada a necessidade de se garantir a viabilidade da concessão, a diretoria da ANEL poderia considerar oportuna uma flexibilização adicional na trajetória de perda definida na terceira revisão tarifária da CELPA, com vista a dar condições necessárias à implementação de um plano efetivo de redução das perdas, bem como a continuidade da prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. Desse modo, uma alternativa apresentada quando da análise do plano de transição construiu e adotar como ponto de partida a média histórica observada no segundo ciclo de 41,55%, ao invés do mínimo histórico observado em 2008 de 36,27%, mantendo-se como ponto de chegada o percentual de 36,27%. Então, a alteração traria um impacto positivo no repostamento tarifário de 1,35%, contra um impacto positivo de 4,3%, caso fosse acatado o percentual solicitado. Destaque-se que o ponto de partida de 41,55% está próximo do patamar de perda praticado antes dos aumentos observados em 2011 e 2012, quando a perda aumentou de 43,82% para 53,84%, refletindo o agravamento da situação financeira da concessionária. Por outro lado, ao concordar que o valor de 41,55% mostra razoável para ser utilizado como ponto de partida, tal ajuste deveria ter como contrapartida uma melhora no nível de perdas ao final do período de transição em relação ao originalmente previsto. Para tanto, a proposta foi de que o ponto de chegada deveria ser reduzido para o patamar de 34%, sendo a transição entre esses dois valores realizada de forma gradual da seguinte forma. Aí está a forma proposta que está no detalhe, lá no voto do doutor Romeu no plano de transição. Aí tem outros itens que a CELPA, esse item lá era o mais relevante, o resto, embora eu tenha dito que era só ele, esses outros dois, vocês vão ver que são muito simples. A CELPA informou durante a implementação do Manual do Controle Patrimonial que procedeu só ao inventário de todos os ativos da CELPA, identificando as sobras físicas anteriores da sua primeira revisão tarifária, no valor do aproximadamento de 965 milhões de VNR e 250 milhões de saldo não amortizado. Dessa forma, solicitou a inclusão das sobras no caso da terceira revisão tarifária, para as quais deveria ser dado o mesmo tratamento tarifário que existe para os demais ativos, contemplando a correspondente remuneração em cota e integração, reintegração regulatória. Sobre este ponto, durante a deliberação acerca da terceira revisão da CELPA, a diretoria determinou a abertura do processo específico com avanços análises pela SFE e SFF do caso. Por isso, o assunto será analisado no âmbito do estado do processo específico com as 50 análises pelas áreas técnicas. Ou seja, perde o objeto o pleito nesse processo específico. Por isso que trouxe, porque ele não tem impacto financeiro. O outro, mesma coisa. O pleito é aplicação imediata do reposicionamento tarifário. Tal pleito encontra superado em fase da decisão da juíza de ser avaracível da comarca de Belém. Ou seja, como já teve a determinação de aplicar, então é um pleito superado. Portanto, não cabe mais ser discutido nesse recurso. Por isso, aproveitei para sanear o processo limpando esses aspectos. Disposto do que conta do processo sair do estado, voto por conhecer e numérico da provimento parcial ao pedido de reconsideração interposto pela CELPA, a resolução homologatória 1327-2012, que homologou o resultado da televisão tarifária periódica da concessionária, especificamente quanto à trajetória da despesa não técnica, de 41,54% em 2011-2012, reduzida para 37,71% em 2013 e 34% em 2014. Por não conhecer o pedido de reconsideração contra as salvas contábeis do primeiro ciclo e a aplicação imediata do responsamento da LFA prejudicada por fatos supervenientes, a saber, determinação de tratar a questão em outro processo e a decisão da juíza de direito da 13ª vara cível da comarca de Belém, respeitamente. Sobre estar os demais pretos e não aplicação do componente T do fator X ao longo do terceiro ciclo revisional do reconhecimento para o investimento no período incremental de ativo no valor de mais de 40 milhões e de revisão dos indicadores de continuidade. É o voto. Quem é em discussão? Discuti muito isso. Em votação... Desculpa, só uma dúvida de eu talvez fosse oportuno explicitar aqui na decisão, porque aqui estamos deliberando por reformar parcialmente o resultado da revisão. Quer dizer, na verdade, ela tinha validada desde 2011, nós já passamos pelo primeiro reajuste, que foi em 2012, imagino que o mais apropriado aqui é que essa decisão seja refletida no próximo IRT, quer dizer, no mérito a gente deliberaria aqui, mas para fins de alterar a tarifa seria por ocasião do segundo IRT de 2013. Bem lembrado, eu estava desde hoje cedo imaginando que faltava alguma coisa, que aliás, essa foi a observação feita pelo próprio representante da Equatorial, quando era que isso ia refletir no tarifa, seria agora ou não, tem que deixar claro que é no próximo reajuste. Vou incorporar isso no voto. Mais um ponto. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, o diretor decidiu conhecer no meio do aprovimento parcial, pediu consideração interposto pela CELPA, resolução malgratória de 1327, de 31 de julho de 2012, que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica constitucional, especificamente contra a trajetória de perdas não técnicas de 41,54 de 2011,12, reduzida para 37,38 de 2013, 34 de 2014. Não conhecido perdi a consideração contra as sovas contábeis do primeiro ciclo, aplicação imediata de repassionamento tarifário e sobrestar os demais pleitos de não aplicação do componente T, do fator X ao longo do terceiro ciclo revisional, de reconhecimento para os investimentos em período incremental de ativos de valor de aproximadamente 40 milhões da revisão do indicador de continuidade. Vou acrescentar isso para o reajuste tarifário de 2013.